E aí pessoal, tudo beleza? Demorou um pouco para sair o próximo episódio aqui do nosso projeto TurboFlix, mas valeu muito a pena esperar porque a gente está agora na fase aí que foi feito escapamento, pressurização, intake, defletores, a parte aí de solda e de parte de alumínio e alcinox. A gente fez uma parceria com a Brazos, soldas especiais, o João lá atendeu a gente muito bem e fez um serviço sensacional no carro, com certeza elevou muito o nível do projeto do carro. Eu vou mostrar para vocês mais detalhes aí, a gente fez com ele o escapamento completo, todo de inox, 2,5 polegadas, com as flanges de inox, as buchas de sonda, bucha de termopar, quanta pressão, tudo de inox, tudo soldado na TIG, os suportes muito bem feitos, muito impressionante o trabalho dele, eu nunca vi nada igual aqui no Brasil. A parte de pressurização também, a parte aqui da saída do compressor até a entrada do intercooler e a parte da saída do intercooler até na TBI, também aço inox, 2,5 polegadas também, na TIG, tudo top, ele fez uma alteração nesse suporte que eu vou mostrar para vocês e na TBI ele fez um trabalho sensacional para poder alterar a posição da TBI em 90 graus e do formato oval, que é dessa TBI dupla, para o tubo de 2,5 polegadas. Então acompanha aí com a gente esse episódio, eu vou mostrar os detalhes na bancada e depois montado aqui e para vocês verem o nível de acabamento, o nível de capricho e os detalhes todos que foram feitos, pensado aí para durabilidade, até para a estética mesmo do projeto ficar sensacional. Então assim, eu recomendo muito o trabalho deles, acompanha aí com a gente. Pessoal, recebemos aqui as peças feitas aí da pressurização da TBI, lá pelo pessoal da Brazos, soldas especiais e eu quero mostrar aqui para vocês, antes da gente fazer a montagem no carro, mostrar aqui na bancada como que ficou o acabamento e como ficaram os detalhes dessas peças ficaram incríveis. Vou mostrar aqui para vocês na bancada, são as duas peças de pressurização do intercooler, essa peça é a peça inferior que sai do compressor da turbina e entra no intercooler, ela fica assim lá no carro. Tudo aqui, solda TIG, tudo com solda TIG, o detalhe aqui do ressalto para a mangueira não escapar, né? Aqui na parte de dentro, trabalho todo aí da solda e eu trabalho para manter o fluxo, para não ter ressalto, não ter nada de solda aqui dentro. Eu pedi para ele fazer um ponto de instrumentação, para a gente poder medir temperatura e pressão antes do intercooler. Olha só que bacana que ficou o serviço. Tudo muito delicado, muito bem feito, muito caprichado. Impressionante. Agora esse tubo aqui é o tubo que liga a saída do intercooler até a TBI. Então, ele fica lá no carro assim e aqui tem a flange para a válvula blow-off, né? E é muito impressionante o trabalho, como é bonito. Tudo de inox, solda de inox, as flanges de inox. E aqui no interior, dá para ver lá dentro como é bem feita a união dos tubos aqui, sem rebarma nenhuma, sem nada de fluxo. muito impressionante, muito legal aí o trabalho dele. Eu nunca vi nada igual, muito bem feito, muito bem feito mesmo. E aqui na TBI, a TBI dupla que a gente está usando e essa TBI dupla é meio chata porque o formato aqui é um formato oval, porque como uma borboleta é menor que a outra, o formato é oval. E essa peça, ele fabricou praticamente do zero. Ele baseou numa peça que já existia de alumínio. Só que ela era reta e lá como o espaço, a bateria está aqui muito apertada, o espaço, ele fez essa peça aqui e é impressionante o acabamento que ele usou, a solda TIG aqui. E aqui no interior dá para ver o fluxo, ó. Muito, muito bem trabalhado, muito, muito fluido, sem nenhuma perda aí. Aqui eu vou mostrar aqui o lado das borboletas, que ela está desmontada por causa do calor da solda, né? Olha só como que ficou bacana o serviço, muito impressionante, muito talentoso. Ficou maravilhosa as peças. E aí aqui vai montado assim, com uma mangueira de 45 que a gente já comprou. Também aqui com o ressalto, tudo muito caprichado, muito impressionante o trabalho dele. Então agora a gente vai lá mostrar no carro outros detalhes. Pessoal, a gente vai mostrar aqui agora o trabalho da Brazos na parte da saída do escapamento e do defletor da turbina que a gente pediu. Olha que bacana. Aqui no escapamento, o escapamento é todo de inox, inclusive as flanges, buchas, porcas, tudo de inox, tudo soldado na TIG. Então fica muito bonito o acabamento. A flange aqui também na saída da turbina de inox também. Ele fez o desenho muito bacana aqui, saindo fora aqui da carroceria e deixando um espaço muito bom entre as peças. Aqui está a primeira sonda. Eu pedi para ele colocar ela mais próxima e tem um outro ponto de sonda mais abaixo, porque depois a gente vai fazer uns testes de sonda, tempo de resposta, outras coisas. Então tem uma sonda mais para baixo. E aqui também eu pedi para ele fazer um ponto de instrumentação para a gente medir a quanta pressão do escapamento e a temperatura após a turbina para ter como referência. Então ele fez aqui também bem caprichado na solda TIG, bacana. E aqui na turbina, a gente quis proteger aqui e pediu para ele fazer um defletor de calor. A gente não quis usar aquelas fraldas térmicas e a gente pediu para ele fazer um defletor de alumínio. Esse aqui é de alumínio. Ele fez os suportes aqui. Ainda está solto, mas ele fez os suportes aqui e fez os suportes aqui na traseira também com uma chapa mais grossa, bacana. E aí que dá um bolsão de ar aqui. Então segura muito calor para evitar de ressecamento aqui do Aero Keep e também evitar do calor vir aqui para os bicos injetores que estão relativamente próximos. Depois também a gente vai fazer mais um defletor aqui mais próximo aos bicos, mas aqui já vai segurar bastante calor e é baseado aí no tipo de defletor que os fabricantes já fazem nos carros originais turbo, né? Tipo Porsche, THP, etc. Então ficou muito legal aqui o serviço. Fez calandrada a chapa, acompanhando a posição da turbina e do caracol. Ficou muito legal. E o restante do escapamento eu só vou conseguir mostrar para vocês colocando o carro no elevador, que é o que a gente vai fazer aí. Pessoal, aqui na régua de ajuste de tensão da correia no alternador, o João fez um serviço aqui muito legal, porque originalmente essa régua ela vem até aqui na frente e atrapalhava aqui a nossa curva do intercooler. Então o que que ele fez? Ele reduziu e reconstruiu a saída aqui do oblongo. Olha como é que ficou perfeito. Olha como é que ficou bacana aqui, ó. Ele reconstruiu essa parte, ele cortou e reconstruiu essa parte, ó. Perfeito. E aí agora liberou o espaço aqui para a gente poder passar a pressurização. Outro serviço sensacional deles lá. Então pessoal, estamos aqui embaixo do Voyage, para mostrar o escapamento, sistema de escapamento todo novo, em aço inox de 2,5 polegadas. Primeiramente eu queria mostrar essa saída da válvula Westgate aqui. Olha que capricho de acabamento e de perfeição de ângulo de saída e o suporte de fixação também muito bem feito com solda TIG. Maravilhoso serviço. A válvula está aqui. Mostrando um pouco da visão aí para vocês. O escapamento em si está passando por aqui, em cima da homocinética. A gente tem uma abraçadeira aqui, estilo V-Band, com essa continuação do escapamento. Então a gente vê aqui, olha que serviço bem feito. Tem um coxim de suporte ali no câmbio para fixar o escapamento, não deixar ele balançar demais. Não atrapalha aqui a parte de trambulador do câmbio. Não tem nenhum problema disso. E a gente segue aqui indo em direção à traseira do carro. Tem esse flexível, essa malha flexível que é muito importante para não deixar o escapamento trincar ou quebrar com o tempo, por causa de vibração e movimento. E a gente vê outra abraçadeira aqui para fazer essa união. E seguindo aqui o restante. Aqui não tem abafador. A gente tem um outro suporte aqui muito bem feito. Pode reparar que ele aproveita ali o ponto de fixação original com o coximo. E continuando, temos um abafador aqui, todo de inox, de duas e meia também. Muito bem feito, de alta qualidade. Vai durar bastante. E aqui a finalização do escapamento com essa ponteira chanfrada aqui. É realmente um serviço muito diferenciado e que a gente ficou bastante satisfeito com o serviço e com a qualidade da mão de obra e do material. Mais um detalhe aqui do suporte de fabricação do escapamento aqui na ponteira. Esse detalhe, olha que peça bem feita, bem projetada com coximo para suportar a vibração, o movimento. É impressionante, realmente nunca vimos nada igual. Pessoal, mostrando a pressurização pela parte de cima, começando pelo turbo, a gente vê que ela aponta para baixo. E dá para a gente ver aqui um ponto de instrumentação que a gente pediu para ele colocar. Um furo na tubulação, onde a gente vai estar medindo a pressão antes do intercooler, pressão de turbo. E olhando de cima é isso. Consegue visualizar bem, o turbo passa todo pela frente do carro, entra no intercooler com um mangote. E aqui em cima tem esse mangote de 90 graus com aquele retrabalho que ele fez na peça aqui do alternador para não pegar. Então a gente eliminou esse problema, vem em 90 graus, tem esse tubo aqui seguindo, duas e meia também. Aqui tem o local para a válvula blow off, que vai ser colocada. E finalmente finalizando aqui na TBI, na bomboleta do motor, com outro mangote. Então vocês podem observar aí que ficou uma pressurização bem bolada, bem posicionada, bem fixada. Sem problemas em termos de interferência ou posicionamento, tudo bem tranquilo para ser usado. Aqui pessoal, mostrando mais um serviço aí do pessoal da Abraza Soldas Especiais. Esse cadete aspiradão, tem um coletor 4 em 2. E aí o pessoal fez aqui o trabalho até o final do carro, todo de inox. O Y aqui, a junção, tudo na TIG, tudo com inox. Olha que bacana o suporte que eles fizeram do escapamento. Sonda lambda na posição correta, no ângulo certo que tem que ser montado. O flexível aqui, depois ele acompanhando a carroceria até aqui atrás, tudo de inox. O suporte também aqui, o suporte aqui também de inox. Soldado na TIG também, ele vem acompanhando, 2 e meia, passa aqui sobre o eixo. Uma curva muito bem feita também o serviço, com uma junção para facilitar a manutenção e desmontagem. Aqui continua também bem próximo a carroceria, para não pegar em nada. E o abafador aí também de inox, terminando aqui atrás a ponteira. E o suporte aqui com coxinho, também muito bem feito. Nesse cadetinho, aspiradão aqui, que a gente está fazendo o acerto dele. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.